Bom dia, aqui estou novamente na praça de Faria Lemos, vou mostrar para vocês a maratona aqui, a chegada, já chegaram e tem um movimento aqui, uma festa aqui na praça e os maratonistas já chegaram, vou daqui a pouco mostrar a entrega das medalhas, esse canal é o canal Irmão Paulo de Faria Lemos, você dê um gostei aí, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, vou mostrar aqui a praça de Faria Lemos, o movimento, o carro, fazendo a volta aqui, agora vou para mostrar, vou para vocês, bastante animado aqui, aguardamos o pessoal chegar, se aproximar para brilhantar essa festa que promete muito, é apenas o início o movimento aqui na... Bora lá galera, chegando, essa aula de pausa aí para mais uma festa feminina Pessoas maratonistas estão chegando Música 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 Aí está o pódio, pódio baixinho, o pessoal organizar sempre com simplicidade Vamos aguardar a entrega das medalhas. Nós estamos de frente aqui atrás. Lembrando os corredores que chegaram, a troca da medalha aqui, do lado do pódio, entrega o chip e pega a medalha. A parelhagem é só. E vamos chegando aí.